O Mico, o Mico A vergonha Olha o foco O Mico, véi, nem pra comprar o espelho vai Mariela, nem pra comprar o espelho, o que você acha a respeito de ele? Aquela dedicação que eu nem falo Oi, todo mundo Estamos perdidos É aqui que nós vamos Né, Maria? Maria, nos dê um resumo do que é o livro do Pequeno Príncipe Assim, do nada, não dá É, explica o que você sabe Já tô te treinando pro Enem, vamos? Vai, Maria, o povo tá esperando O que é certo sobre isso? Justifique sua resposta É um livro de muitas repetições Várias interpretações diferentes Justifique sua resposta Dê um exemplo Cada um interpreta do jeito que a história se ocorre Na vida Sabe a origem dele? Asteroide B612 Isso aí, gente Pequeno Príncipe é isso Será que vai ficar revoltando se eu botar na legenda tipo É um príncipe reconhece o outro? Não Não consigo Eu acho que não Eu acho que eles vêm se questionar Mas cadê o outro príncipe? No caso, né? É, né? Pelo menos Cala sua boca Cala sua boca Enfim Eu não posso Guarda o seu veneninho Mas enfim, gente Esse aqui Eu sugeri pra ele, sabe? Enfim, é isso Oi, Bestie Oi, Bestie Eu tava falando 20 Onde é isso Tchau Música 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 Oi, todo mundo! Oi, todo mundo! É isso aí! Muitas palavras com muitos significados! Gratilhante! Olha essa versão! Oi, todo mundo! Oi, bestie! Ela me ignorou! Ela me ignorou! Gente, olha só! É tão vintage, é tão estética! Ai, meu voo já tá tudo balançado! Já até... Já até desisti! O que é isso? A Nicole Balls não sabe o que é! Mandei o gráfico! Peraí! Nicole Balls! É ela, gente! É ela! É ela, gente! É ela, gente! É ela! É ela, gente! 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 Amém. 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 Gente, está chovendo. É isso. Tchau.